Opa! Hoje tem chocolate, jornalismo e bunda. Está entrando no ar o Videolag Brasil 4. Galera, o vídeo que está vindo aí, na minha opinião, é um dos melhores aqui do Videolag. E é de uma jornalista que eu gosto muito, a Líria Vittfig. Por falar nisso, presta bem atenção na mensagem. Diga sempre não às drogas. Mas o que é engraçado é... Solta o vídeo! Uma mulher de 81 anos, numa cadeira de rodas, foi presa no aeroporto internacional de Miami, acusada de tentar contrabandear 10 mil tabletes de êxtase para os Estados Unidos. Stella Michetti foi detida junto com o namorado dela, Hans Hirsch, de 56 anos. Ele disse aos inspetores da alfândega que sabia que as pílulas estavam escondidas nas malas, mas pensou que era um Viagra. Os inspetores encontraram as pílulas ilegais, que não eram Viagra, durante a inspeção de raio-x nas bagagens de um voo saído de Londres. Eles esperaram para ver... Eles... Esperaram para ver quem buscaria... E chegaram... E aí se surpreenderam quando viram a velhinha e o chefe dos inspetores... Disse... Que os traficantes... Estão recrutando... Que os traficantes hoje em dia estão mais espertos do que antigamente. Estão recrutando pessoas que eles pensam que não seriam presas. A velhinha de 81 anos, numa cadeira de rodas, ficava com o namorado de 56, que disse que pensou que o êxtase fosse Viagra. Foi preso. Uma boa noite, um bom fim de semana. Bom, chegou a hora dos comerciais. O vídeo de hoje é tudo com chocolate. Aliás, será que é um comercial mesmo ou é um vídeo engraçado? Só o outro vídeo. Tchau, tchau, tchau. Estou de volta! Por falar nisso, você já participou do Videolog Brasil? Não deixe de enviar seus vídeos para videolog.br. A propósito, eu sei o que você estava esperando, aí vem a bunda, solta! O Videolog Brasil de hoje ficou por aqui. Agradecemos muito a sua participação, a sua audiência. Tchau!